Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje, concernente ao texto do Novo Testamento, novamente, o meu penúltimo vídeo foi sobre isso e quero falar novamente sobre isso. Quero tratar sobre qual é o melhor texto do Novo Testamento, texto crítico ou texto majoritário. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de grande valia para outras pessoas pensarem sobre o assunto. E quem quiser aprender grego do Novo Testamento, estou dando aula online, deixe aí nos comentários ou comenta o vídeo, quem se interessa pelo curso, é só falar comigo. Ou aqui nos comentários ou você pega a minha rede social que está aí na descrição do vídeo. Tanto o meu Facebook, quanto o meu WhatsApp e a minha página no Facebook. Hoje eu quero tratar sobre dois textos diferentes entre si e qual é o melhor texto do Novo Testamento. Temos o texto crítico, que é também conhecido como texto eclético ou texto alexandrino. Esses manuscritos são os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, isto é, entre o quarto e quinto século. Você tem o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, que são dois manuscritos mais antigos, datando ali do século IV, do ano de 325 por ali. Então, temos esse texto e temos outro texto, que é a linha majoritária, que é a linha que a maioria dos manuscritos gregos está apoiada nessa linha, que são os manuscritos bizantinos. Então, nesses dois manuscritos, nessas duas linhas, você encontra variações nos manuscritos. Então, eu quero falar sobre isso hoje, sobre qual é a melhor linha a se seguir. Bem, se você defende o texto crítico ou defende o texto majoritário, eu não estou aqui para falar mal de pessoas e nem para fazer você mudar a ideia, nada disso. Eu só vim aqui trazer uma reflexão para que vocês pensem, para ver se vocês tirem as suas conclusões, para ver se tem ou não coerência no que eu estou falando, tá bom? É o seguinte, a ideia de quem defende o texto crítico ou o texto eclédico ou o texto alexandrino, dizem que quanto mais o manuscrito antigo for, melhor ele é. Isto é, quanto mais antigo ele é, mais próximo do original ele está. Então, os manuscritos mais recentes, eles não são tão bons. Por quê? Porque eles são de séculos posteriores. Como, por exemplo, o Códice, o texto crítico, eles são do 4º e 5º século. O texto majoritário, ele é mais do século 8 para cá, tá? Então, é no mínimo 400 anos depois, né? Então, eles não têm muito crédito com os estudiosos. Mas, alguns defendem o texto majoritário. Inclusive, eu defendo o texto majoritário. Mas, por que eu defendo o texto majoritário, que é um texto posterior e não um texto mais antigo? Bem, pessoal, é o seguinte. Antiguidade de texto não quer dizer que o texto é melhor. Ou que, não é porque ele está mais próximo do original, que ele está refletindo aquele texto. Por quê? É o seguinte. Já no século 3, século 2, os manuscritos, eles já variam entre si. As traduções já tinham divergências entre si. Isso indica que o texto, já no começo, ele estava sendo mudado, sofrendo algumas mudanças. Isto é, coisas bobas, vamos dizer assim. Como, por exemplo, em um manuscrito fala a palavra ele. Em outros fala a palavra eles. Então, veja. Ele para eles, singular e plural. Mas, pronto, coisas assim, mínimas. Mas, querendo ou não, o texto começou a passar a ter variações. Então, já no século 2 e 3, começou o texto a se variar. Então, quando os manuscritos do 4º século, eles foram copiados, por exemplo, o Código Vaticano e o Código Sinaístico, quem me garante que esses manuscritos são os melhores porque são mais antigos? E se eles vieram de cópias ruins, de cópias mudadas, de cópias mais, como trocadilhos de palavras? Isto é comprovado que o Código Vaticano e o Código Sinaístico, eles não vieram da mesma cópia. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar o Código Vaticano e o Código Sinaístico e colocá-los na mesa, e for pegar de Mateus a João, Mateus a João, isso aí comparando, eles têm ali 3.036 variações entre si. Isso indica que ou um está correto ou o outro está correto. Por quê? Porque não temos revisões do texto original. Por exemplo, Mateus escreveu Mateus, então ele escreveu Mateus, ele não revisou o texto, ele não trocou palavras, foi só um texto feito e acabou. Não foi dois textos de Mateus, dois de Marcos, não. É um só. Então, quando eles variam, algum está errado e o outro está certo. Então, se o Código Vaticano discorda do Código Sinaístico só nos 4 Evangelhos 3.036 vezes, isso indica que esses manuscritos, eles vieram de cópias diferentes. E quem está certo entre si agora? Ora, não é mais antigo? O mais antigo não é melhor? Então, pensa aí nisso, tá bom? E se você parar para pensar nisso, talvez você comece a refletir sobre essa questão. Então, quando você pega esses manuscritos, os mais antigos, eles têm muitas variações entre si. Variações bobas, mas tem. Isso indica que eles foram mudados. Se eles foram mudados, não reflete o texto original. Então, já no texto majoritário, a maioria dos manuscritos, e agora de séculos posteriores. Mas, como provar que o texto majoritário tem sim uma linha antiga, de cópia antiga, simples demais? Eu fiz aqui, eu mesmo, fiz uma pesquisa dentro do Novo Testamento, olhando os códices vaticanos e cinéticos, que são os mais antigos, com um texto majoritário, incluindo os papiros e os minúsculos gregos. Os minúsculos gregos são manuscritos do século IX para cá. Então, temos aqui os manuscritos do século IX para cá. A ideia é que esses manuscritos, esses minúsculos, eles são rejeitados. Os estudiosos não olham muito para isso, porque são de séculos posteriores. Mas, aí, um grande erro. Por quê? Porque, se você pegar esses minúsculos e comparar com o texto crítico, com o texto vaticano e cinético, eles concordam muito. E isso é importante. Por quê? Isso indica que, mesmo esses minúsculos sendo de séculos posteriores, eles foram cópias de textos antigos. E, como provar isso? Vou dar aqui um exemplo. Lá no livro de João, de Mateus, capítulo 19, versículo 10, tem a expressão ali, discípulos, no texto mais antigo. discípulos, no código vaticano, no código sinaítico. Tá? A expressão ali, só discípulos. Já no texto majoritário, tem seus discípulos. Veja, a expressão seus, ela já aparece no texto majoritário. Aí, o argumento é, ah, então, o texto majoritário, adulterou o texto, já que ele é um manuscrito de posterior, de 400 anos depois do texto crítico. Então, ele acrescentou, será mesmo? E, se eu pegar uma leitura de um texto antigo, que concorde com o texto majoritário. E agora? Por exemplo, o papiro 25, ele atesta essa leitura, seus discípulos. Isto é, concordando com o texto majoritário. E ele é do século 4. Então, já no século 4, temos essa leitura, sim. Então, o texto majoritário, o ser mais novo, não indica que ele, é um texto que não presta, como alguns falam, ou o pior texto, nada disso. Ele vem de cópias antigas. A questão é que não temos como provar muito. Mas, eu fiz uma pesquisa no Novo Testamento, e achei de Mateus Apocalipse, em todo o Novo Testamento, leituras de textos majoritários, apoiadas em todos os manuscritos antigos. Isso indica que a leitura majoritariana, ela também é muito antiga. Um exemplo é esse texto aqui, de seus discípulos e discípulos. O interessante é que tem um minúsculo, que é o minúsculo 1010. Esse minúsculo, ele é manuscrito ali do século XI, se não me falha a memória. Esse minúsculo, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele concorda muito, com a leitura alexandrina. Por exemplo, em Mateus 19, 16, ou seja, seis versículos, depois do versículo 10, ele tem a expressão didáscale. Didáscale significa mestre. Essa leitura mestre, ela aparece nesse minúsculo 1010. E o interessante é que essa leitura, ela ocorre no Códice Vaticano e no Códice Sinaítico, ou seja, em 12 manuscritos do século IV. Então, esse minúsculo do século XI, ele tem leitura do século IV. Por quê? Porque ele está concordando com o texto do Códice Vaticano e do Códice Sinaítico. Só que, seis versículos atrás, do mesmo capítulo, ele discorda do Códice do texto crítico, que é o manuscritos mais antigo, e concorda com o texto majoritário. Isso indica que esse minúsculo, a cópia de Mateus dele é antiga. Por quê? Porque no verso 10, ele concorda com o texto majoritário, discorda do texto crítico e concorda com o papiro 25, que é do século IV. Seis versículos depois, ele só atesta a leitura mestre, enquanto o texto majoritário atesta bom mestre. Então, se você pegar essas diferenças entre si, você vai começar a ver que esses minúsculos, eles são muito importantes para fazer uma análise do Novo Testamento. E provar sim que o texto majoritário ele é muito antigo. A expressão aqui de Mateus 19, 16, quando fala bom mestre, é atestada em outros minúsculos gregos que são também de leituras muito, mas muito antigas. Isso é provado porque eu já fiz uma análise desses minúsculos comparando com o Códice Vaticano e o Códice Cineite, que eles batem muito. Então, esses são os pontos interessantes. Você tem aqui em João, capítulo 7, versículo 8, a expressão uc. Essa expressão aqui, uc, no texto grego, ela significa não. Preste atenção. E temos a outra leitura do texto majoritário com a expressão upô. A expressão upô, ela significa ainda não, ou seja, é uma variação aqui. Então, temos o texto Sinaíticos do século 4, indicando não vou a esta festa. Enquanto o texto majoritário diz ainda, eu ainda não vou. Ainda não. Eu ainda não vou a esta festa. Qual o texto está correto? Você que tira as suas conclusões aí. Esse minúsculo 1010, ele concorda com o texto majoritário. E o interessante é que o Códice Vaticano ele é contra o Códice Sinaítico e vai a favor do texto majoritário. Falando também upô. Isto é, ainda não. A mais antiga entra. O Papiro 66 e o Papiro 75 do século 3 também atesta essa leitura. Upô. Isto é, ainda não. Então, veja. Papiros do século 3, manuscrito do século 4, concordando com o texto majoritário que é do século 8 para cá. E concordando com o minúsculo do século 10, 11, 12, isto é, isto quer dizer que mesmo o texto, os minúsculos sendo de séculos posteriores, eles concordam com leituras do texto antigo. Isso prova que esses minúsculos também vieram de manuscritos antigos. Porque se eles não vieram de manuscritos antigos, como eles concordam com os manuscritos antigos, então. Aqui no versículo 9 temos a expressão de João 7, 9, a expressão autós. Autós significa ele. E temos outra leitura em outros manuscritos falando autós. Isto é, no plural. Então temos um singular e plural. Quem está correto? Esse minúsculo, mil e dez, que no verso oito, o corte vaticano concorda com ele, o texto majoritário concorda com ele, os dois papiros mais antigos ali, que eu citei, os sessenta e seis e os setenta e cinco. Olha que existem papiros do século dois, né? Mas esses dois papiros do século três concordam com esse minúsculo, mil e dez. E esse minúsculo, no versículo nove, ele atesta o plural, autós. concordando assim com o texto majoritário e concordando também com o o códice vaticano. O códice vaticano também é terça ou plural. Eles concordando com o texto majoritário. E o papiro setenta e cinco, que é do século três, concorda também com a leitura do texto majoritário no verso nove, concorda com o vaticano, concorda com o texto recebido, concorda com esse minúsculo, mil e dez. Já no singular, temos o códice sinaístico e o papiro sessenta e seis, que é do século terceiro. Então, temos aqui essa variação. Veja, o papiro sessenta e seis, no versículo nove, atesta ele. O papiro setenta e cinco atesta eles, do século três. Isso indica que já no século três, tinha variações na escrita. E você pega o códice vaticano, ele atesta eles, enquanto o sinaístico atesta ele, discordando entre si. E o texto majoritário, falando eles, que é a maioria dos manuscritos, concordando com o códice vaticano. Eu fiz uma análise no Novo Testamento e eu encontrei muita leitura antiga de Mateus de Apocalipse num texto majoritário. Isso indica que as cópias que o texto majoritário foram feitas foram cópias antigas também, foram cópias que vêm de muito antigo, século três, século quatro, século cinco. Isso prova que não é a datação do manuscrito que diz que ele é bom. Porque os códices antigos eles variam muito, ele tem muitas variações e divergências entre eles próprios. Então, este é um ponto crucial. Não é porque o cópice é do século quatro que ele está mais próximo do original e o do século oito não. E se o do século oito foi feito de uma cópia fiel e o do século quatro de uma cópia ruim? E aí? Entende? Então, essa ideia de que quanto mais antigo melhor, não procede na minha mentalidade e não entra. Porque eu fiz uma análise no Novo Testamento eu fui ali na minha cadeirinha, sentei, passei horas e horas e dias e dias pesquisando, olhando os minúsculos gregos que concordam todas as leituras com o texto majoritário e também com o texto crítico. Os minúsculos, esses manuscritos do século nove a quatorze, eles têm leituras antiguíssimas, então isso prova que esses minúsculos eles vêm de cópias antigas. E que já que o manuscrito do século quatorze concorda com o do século quatro, isso diz que eles são fiéis. Tá? Então eu acredito que o texto majoritário seja melhor por diversas questões, é a que não tem como falar tudo, tá? Mas é isso aí, espero aí que tenha ajudado aí alguém a refletir ou quem defende o texto majoritário ou quem defende o texto crítico, não importa, tá? O que vem aqui é só passar informações e ideias para que vocês aí vejam se tem coerência ou não. Se não tem coerência joga fora, tá? Se tem, você vê aí o que você faz, tá bom? Então é isso aí pessoal, que Deus ajude a cada um de vocês, abençoe a vida de vocês, tá? E eu entendo sim que Deus preservou a sua palavra e a escrita, né? Eu acredito fielmente nisso por diversos motivos, né? Para que Deus ia inspirar um texto para daqui a pouco ele ser totalmente destruído, adulterado, sem a preservação do texto correto, né? É uma coisa meio que sem sentido. Ele inspirou, mas ele sabia que iria ser adulterado e que o seu próprio povo iria ser enganado por mentiras que iriam ser enxertadas. Isso aí é um pouco estranho, né? Mas é isso aí que Deus abençoe a cada um de vocês. E quem quiser aprender grego é só falar comigo. Deus abençoe a cada um de vocês.